Olá pessoal, eu fui convidado pelo pessoal do Ibraer para fazer uma palestra no Cora 2.0, um congresso absolutamente online, onde nós vamos falar sobre as negatividades, aquela parte nossa que incomoda, que cria injúrias para os nossos relacionamentos de casal. E obviamente essa parte negativa vem das nossas infantilidades. Vamos fazer um trabalho sobre isso e eu também quero mostrar para vocês como que através de um processo intencional nós podemos lidar com essas negatividades e criar ou pelo menos dissolver os conflitos que elas trazem através de um processo que possa lidar com esses conflitos. Meu nome é Nelson Simas, essa é a Egli Filiace, ela também vai oferecer uma palestra no Cora para vocês e nós somos um casal de terapeutas e esse processo que nós estamos apresentando para vocês é um processo que nós aprendemos ao longo de muitos anos de estudos e que nós usamos no nosso próprio relacionamento. E eu acredito que vai ser tão útil para vocês quanto está sendo para nós. Não percam, vamos fazer desse Cora 2.0 algo que seja realmente importante para todos nós. Espero vocês por lá.